Quarta-feira, 11 de outubro. Boa noite. Os monstros surgem dos interregnos. Quando o velho ainda não sucumbiu e o novo não nasceu completamente, explicou Antônio Gramsci, em meio à ascensão de Mussolini. O árduo cenário brasileiro foi marcado essa semana pelo fortalecimento de Jair Bolsonaro, o candidato fascista às eleições de 2018. Ele está, nesse momento, nos Estados Unidos. Anima reuniões de direitistas de churrascaria, homens de acaju e loiras de farmácia, que o chamam de mito. Mas não viajou para isso. Terá em Boston, em Nova Iorque, encontros com grandes investidores. O homem que defendeu o fechamento do Congresso e a tortura e que continua dizendo aos fanáticos de Miami que dará carta branca aos policiais para matar, está se convertendo numa opção firme dos mercados financeiros, que alguns veem como muito sofisticados para governar o Brasil. Como isso é possível? E quais os caminhos para enfrentar Bolsonaro? O avanço do ex-capitão, afastado da ativa do Exército por deslealdade, seria impossível em todas as eleições anteriores. Deriva do descrédito em relação à velha política. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, divulgado nessa segunda-feira, mostrou que mais de 78% dos eleitores não confiam nos partidos nem nos políticos. Além disso, e mais importante, o percentual dos que preferirão, nas próximas eleições, votar num candidato fora da política tradicional, é mais de 50% maior do que o daqueles que votarão como sempre. Dois nomes pleiteiam ser a imagem da nova direita. João Dória, prefeito de São Paulo, e Bolsonaro. Dória, velho partidário da privatização total, é a princípio o escolhido de grupos de militância estridente, como o MBL e o Vamos para a Rua. Porém, apressado, lambuza-se rápido demais. Nem bem eleito, abandonou São Paulo para percorrer o Brasil a bordo de jatinhos luxuosos. No fim de semana, uma pesquisa do Datafolha mostrou, entre os paulistanos, uma queda de popularidade fatal para quem está em início de mandato. E ele não decola nas pesquisas para a presidência. Sobrou para o Bolsonaro e produziu-se uma aproximação interessante, um casamento de conveniências revelador. O candidato que posava de nacionalista, de defensor dos oprimidos pelo Estado, está trocando de fantasia. Em Miami, bateu continência a bandeira americana. Gritou USA, USA, junto com os acajus e as loiras de farmácia. Afirmou que os trabalhadores precisam escolher ou dão ou descem, ou abandonam os direitos, ou não terão empregos. Já não defende as empresas estatais. Já aceita o ajuste fiscal, ou seja, as finanças públicas voltadas, não para a saúde, a educação, os investimentos em infraestrutura, mas para o pagamento de juros aos banqueiros. Agora, só falta o Bolsonaro oferecer o posto de ministro da Fazenda para o Henrique Meirelles. Mas isso ele disse que ainda não faz, não. O curioso é que as respostas foram imediatas, o que revela os tempos incomuns que nós vivemos. O MBL, até agora, unicarne com Dória, parece pronto para bandear. Não tem fibra, não suportou duas semanas de declínio do seu candidato. Já faz acenos ao Bolsonaro. Mas o importante não está aí. A economia brasileira é cobiçada. A oligarquia financeira, que às vezes se faz de tão refinada, pirou no troglodito em suas chances de chegar à presidência. O veterano repórter Raimundo Costa conta no valor principal jornal da elite econômica, aspas, Bolsonaro mitou no mercado, fecha aspas, grandes empresários e operadores financeiros reúnem-se com candidato em encontros que chegam a durar três horas. O encontro entre o fascismo e os ultraliberais não chega a ser um fenômeno novo. No início dos anos 70, o Chile do general Pinochet foi o primeiro laboratório global para a implantação das políticas neoliberais, muito antes dos Estados Unidos, de Ronald Reagan, ou da Inglaterra, de Margaret Thatcher. A foto mostra o célebre encontro de trabalho entre o ditador chileno e o patrono dos economistas neoliberais, Milton Friedman, de terno escuro e mãos no joelho, na foto. No cinema, é indispensável assistir os Deuses Malditos, a obra magistral em que Luquino Visconti expõe a irresistível atração entre a grande burguesia alemã e o nazismo. Os fatos mostram que Bolsonaro é uma ameaça real, um risco que não pode ser desprezado, mas apontam também um claminho claro de resistência, que a esquerda institucional parece não enxergar ainda. Ao se aproximar dos neoliberais, Bolsonaro abandona o espaço que tinha para se apresentar como candidato dos oprimidos, das vítimas do Estado. É uma brecha simbólica de enorme importância. Quem atua nas periferias realata que há, ainda hoje, uma parte importante do eleitorado, que votará prioritariamente em Lula, mas promete escolher o ex-capitão do Exército como segunda opção. O giro de Bolsonaro permite desmascará-lo perante esse eleitorado. Muito mais, permite traçar uma risca de giz no debate sobre 2018 e sobre o futuro do país. Abre espaço para propor à sociedade uma alternativa à aristocracia financeira que nos estrangula. Ela, essa alternativa, começa por revogar, por meio de um referendo, ou seja, da democracia direta, a Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os gastos sociais e que já começou a sufocar o serviço público. Ela implica construir projetos para a recuperação do SUS, o resgate do ensino básico, da universidade, da pesquisa científica. Ela inclui repensar a segurança pública fora da lógica da guerra às drogas, que é um eufemismo para a guerra aos pobres. Ela envolve um conjunto de políticas de direito à cidade e, em especial, de resgate das periferias. Rios despoluídos, investimentos pesados em metrô, trens, saneamento, urbanização, substituição do velho Minha Casa Minha Vida por uma política de ocupação dos espaços urbanos reais, em especial nos centros das metrópoles. Uma nova matriz energética baseada nas fontes eólica e solar. Um programa de mobilidade interurbana, reconstruindo ferrovias num país de estradas cada vez mais congestionadas. Essas e tantas outras ações. É um projeto claramente possível e, para agora, exige um passo a mais, uma transgressão possível que nem Lula, nem Ciro, nem o PSOL atreveram-se até agora a dar. Significa questionar o núcleo da dominação neoliberal, o controle monetário e financeiro sobre as sociedades. É algo básico. Lembrar que moeda e finanças não são entes soberanos, não são deuses que pairam sobre nós, mas apenas instrumentos criados pelos seres humanos e que podem realizar projetos em que as maiorias se engajam, desde que haja vontade política para isso. Os tempos sinalizam que há espaço para quebrar as velhas regras. Alguns, como Bolsonaro, vão fazê-lo em favor da guerra civil e da tortura. A questão é, estamos dispostos a fazê-lo por outro mundo e por outro país possível?